o que você tá fazendo aí fazendo um desenho eu também olha o meu que linda uma natureza ai eu fiz até frutinhas que linda eu fiz um leão ai que bonita que ficou seu viu gostei e olha as crianças ai já estão vendo a gente já começou guarda tudo oi crianças tudo bem tudo bom eu sou a professora sida eu sou a professora bete nós somos professoras do programa linhas do conhecimento e hoje estamos aqui pra fazer uma atividade muito divertida com vocês eu acho que vocês vão gostar bastante vai ter muita coisa legal pra gente fazer nós vamos visitar um lugar muito especial que todas as crianças amam com certeza viu professora sida e tem tanta coisa legal lá pra ver vamos nos arrumar vamos vamos nos preparar né eu acho então enquanto os coleguinhas vão buscar o seu material e lavar as suas mãos ah bem lembrado nós vamos nos arrumar aqui você lava sua mão aí para se proteger do coronavírus e a gente lava a nossa aqui combinado vamos lá começamos a marcar o tempo o 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 Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? Crianças, que bom! Já estamos preparados. Já lavaram as mãozinhas, né? Nós aqui também. Vamos nos preparar agora? Olha só. Nós temos aqui, ó. Que lindo! Um chapéu. Vou colocar o meu chapéu para fazer esse passeio. Do que será que parece esse chapéu, hein? De explorador, né? Será que a gente vai explorar algum lugar? Tenho uma ideia. Já que a gente vai explorar, vamos pegar câmeras fotográficas. Ah, boa ideia! Olha lá os amiguinhos se arrumando. Vamos tirar foto deles? Nossa, que linda! Você ficou linda! Estou vendo vocês aí em casa também, hein? Vocês já estão se preparando para a nossa aula. Estou gostando de ver. Muito bem! Então, agora, para a gente poder acompanhar esta aula, a gente quer que vocês prestem bastante atenção nessa imagem que vocês vão ver ali no nosso telão. Olha, crianças! Olhem bem essa vista do local onde nós vamos explorar. Estão vendo? Eu acho que é um lugar muito bonito. Olha, tem muita natureza. Estou vendo até água lá, professora Beth. Exatamente! Parece ser um lugar bem grande também. Eu acho. Será que eles já descobriram? Hum, eu acho que a gente pode dar algumas pistas para as nossas crianças em casa, né? Boa ideia! Crianças, prestem bastante atenção agora na TV, porque vão aparecer seis imagens desse lugar. Vamos ver se com essas seis imagens vocês conseguem descobrir onde vai ser a nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos revelar a primeira pista para vocês. Olhem lá! Ah, é um lugar que tem bastante água. É, e eu estou vendo uns bichinhos ali, mas eu não consigo descobrir o que são. Você percebeu? Ainda não. Ainda tem... Vamos precisar de mais pistas, né, professora Cida? Então, abre a dois. Nossa, que lindo esse lago! Gostei muito da cor dele. Bem verdinho. E tem alguns animaizinhos lá também, ó. Verdade! Tem um animal branquinho lá, que eu não sei qual é ainda. Não consigo ver direito. Vamos para o três. Tem árvores! Muito bonito! Acho que eu já sei onde é. É uma chácara! Será? Eu acho que é. Pode ser. Ou um sítio? Não sei. Não sei, né? Vamos para mais uma pista. Ahá! É o passeio público! Pode ser. Tem umas florzinhas ali. Tem flores! Tem lago e tem natureza. Eu estou vendo uma casa lá no fundo também. Então, é o passeio público. Ou é uma fazenda? Ai, não sei. Será que as crianças de casa já sabem? Eu acho que eles já descobriram. Ai, está ficando mais fácil, né? Vamos para o número cinco. Ai, apareceu o animal! Eu não sei que espécie de bicho é aquel. Eu acho que os nossos amiguinhos sabem. Eles são muito espertos. Eles são. Vamos para a última pista? Ahá! Tem mais um bicho lá, parece um cachorro. Não sei. Tem uma casinha lá. Será que é lá onde ele mora? Eu acho que é. Hum! Muito bem. Mas tem uma pista agora, que agora eles vão descobrir. Tenho certeza. Ai, eu já estou pensando o que você está na sua cabecinha, hein, professora Cida? Eu já estou desconfiada. E aí, crianças? Conta para nós. Onde é que nós vamos? Ó! Girafa em Curitiba? Eles já sabem. Aonde que tem girafa em Curitiba? Ah! No Jardim Zoológico! Vamos fazer a nossa aula de hoje no Zoológico Municipal de Curitiba. Vamos lá, criançada? Muito bem. Olha que linda essa entrada do Jardim Zoológico. Vocês já conhecem? Eu acho que vocês já foram lá, hein? Ou com a família. Já foram? Eu acho que sim. Ou com as produtoras. Levanta a mão aí, quem conhece? E gostam de ir lá? Ah, eu também gosto, hein? Ó, aquela menininha ali, ó, está dizendo que já foi. Já se divertiu muito lá. E conhece muita coisa. Vamos ver. Acho que ela vai nos ajudar nessa aula. Sabe o que é mais legal, professora? Eu estava vendo, assim, algumas coisas do zoológico. E o zoológico, ele existe por uma função muito importante. Ah, é? Exatamente. O zoológico, ele existe para cuidar dos animaizinhos. Às vezes, os animais, eles estão capturados, né? Por caça ilegal. Estão em local que não era para estar, né? Tipo circo, né? Exatamente. E daí, ou às vezes machucado. E aí, eles vão parar lá no zoológico. Isso mesmo. Então, crianças, o zoológico, ele é um espaço de aprendizado, de educação ambiental e também de conservação da nossa fauna. Por quê? Porque essa função é a mais importante de todas. Porque esses animais, muitos deles, não podem mais voltar para a natureza. E eles precisavam de um local para viver. Um local adequado, com espaço, com pessoas cuidando deles. E aí, foi criado o nosso zoológico municipal de Curitiba. Que nós vamos conhecer agora. Exatamente. E lembrando, ó, bem essa dica que a professora Cida falou. Alguns animaizinhos acabam ficando no zoológico. Porque eles não têm mais condição de voltar para a natureza. Ou porque já estão muito machucadinhos. Ou porque realmente não conseguem mais se adaptar na natureza. Mas o zoo tem um trabalho muito legal de também resgatar os animais para voltar para a natureza, professora Cida. Isso mesmo, né? Muitos animais que nasceram no zoológico, né? Fizeram lá o seu primeiro comecinho de vida no zoológico. Foram estudados, foram acompanhados. E agora, eles estão aptos a voltar para a natureza. E aí, eles são soltos. Alguns não têm condições de fazer isso. Porque, às vezes, eles nascem com algum probleminha. Mas aqueles que são fortinhos e que conseguem aprender de forma bem esperta, esses são devolvidos para a natureza. E assim, as nossas florestas vão continuar com os nossos animais. Não é verdade? Isso é verdade. É muito bacana. Mas lá no zoológico, a gente tem, complementando essa ideia da conservação, um espaço que é muito triste, mas que serve para a gente pensar. É aquele ali, ó. O cemitério dos extintos. Exatamente. Crianças, vocês sabem o que significa extinto? Será que eles sabem, professora Cida? Vamos contar para eles? Vamos. Então, extinto é um animal que é considerado que não pode mais procriar na natureza. Ele não existe mais. Então, por exemplo, a ararinha azul. Era uma espécie aqui que voava, solta, livre. Muitas ararinhas foram caçadas, caçadas, caçadas. E aí, eles encontraram apenas um exemplar da ararinha azul. E não tinha como ela se procriar. Precisa do macho e da fêmea para nascer um bebezinho. Então, a ararinha azul foi considerada extinta. Claro que os biólogos, os estudiosos, eles estão atrás de uma outra ararinha, ver se eles encontram em algum lugar para conseguir fazer com que essa ararinha volte para a natureza. Mas, enquanto não consegue, a gente tem esse problema. E ali, vocês estão vendo quantas plaquinhas já tem? É, tem bastante. Todos aqueles lá, né, professora Bete? Tem bastante. E tem ali uma que está aberta, a cova, que é a do lobo guará. Porque ele está ameaçado de extinção. Isso mesmo. Então, é como se fosse realmente um alerta para nós, para nós cuidarmos melhor. Para que aquela plaquinha ali, para que não seja fechada aquela cova ali, ele acaba sendo um animal extinto também, como os outros que já estão ali. Quando ele for declarado extinto, que a gente espera que não aconteça, eles fecham a cova e colocam a plaquinha com o nome dele. Por enquanto, a cova só está aberta. Então, nós vamos cuidar muito bem desses animais. E muitos zoológicos aqui do Brasil estão fazendo um estudo sobre ele. Então, vamos ver se a gente consegue deixá-lo solto na natureza, para que todo mundo possa ter o lobo guará mais para frente e conhecê-lo. Exatamente. Agora, crianças, nós vamos para algumas atividades com vocês, combinado? Nós vamos pegar aqui alguns materiais e nós já voltamos com vocês, combinado? Ah, espera um pouquinho, professora Bete. Deixa eu dar uma ideia para eles. Antes de vocês irem buscar esses materiais, Olha, eu vou mostrar para vocês que dá para a gente pegar qualquer tipo de material que a gente vai dizer, tá bom? Espera só um pouquinho, que eu já volto. Eu vou pegar ali uma caixinha e vou mostrar para vocês tudo o que vocês podem ir atrás, certo? Olha só, vocês podem pegar os bichinhos de estimação de pelúcia que vocês têm. Pode ser também o bichinho da mamãe que vocês têm, ó. Esse aqui mesmo é um objeto de madeira. Pode ser de plástico, ó. Essa capivara aqui, ó. É plástico, tá? Pode ser um objeto grande ou pequeno, ó. Esse aqui é de pedra. Olha que lindo. Ai, que lindo esse. Pode ser um que você já tenha feito até na sua aula, tenha guardado, tenha em casa. Esse daqui foi feito com rolinho de papel. É uma girafa, ó. E pode ser aqueles bichinhos que você costuma dormir, olha só que bonitinhos. Tá vendo? Vamos então, crianças, buscar aí em casa tudo que você tiver de brinquedo, de bichinho, para que a gente possa fazer uma roda de conversa? Então, vamos dar um tempinho aí para você, enquanto a gente arruma os nossos amiguinhos aqui também. Tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, crianças, conseguiram pegar os animaizinhos, os bichinhos que vocês têm em casa? Nós pegamos. Olha a nossa roda aqui, ó. Nós fizemos uma roda. Lembra lá do CEMEI, quando vocês fazem rodas de conversa? Isso. É muito legal, né? Ai, é bem legal. Eles devem estar com saudade já das rodas de conversa. Eu acho. E aí, para você não ficar sozinho, você vai brincar de roda de conversa com os seus bichinhos, com os seus amiguinhos. Vamos ouvir o que eles têm a dizer, será? Será que os seus bichinhos têm para contar para vocês? Olha! A vaquinha, a vaquinha está falando alguma coisa aqui. O que ela está falando? Oi, professora Cida. Eu estou morrendo de saudade dos amiguinhos. Oh, ela está com saudade de vocês. Não é um amor? E a vaquinha é um bichinho muito importante também. Ela não tem lá no zoo, mas ela é um bichinho importante para nós. Né, professora Cida? A vaquinha, ela nos dá leite. Hum, que saudade do leite do semeio. Vocês também estão? Eu acho que com certeza eles devem estar. Eu acho. Eu acho que vocês estão com saudade do leite sabor chocolate. Hum... Quem gosta aí do sabor chocolate? Levanta a mão. E aquele vermelhinho meio rosadinho que vinha? Era morango? De morango, adoro. Vocês também gostam? É, muito bem. Levanta a mão aí quem gosta do sabor morango. Ah, esse é o meu preferido. Ah, eu gosto mais do chocolate. Mas sabe, amiguinhos? Quando as aulas voltarem, a gente vai poder matar a saudade de tudo isso. Até do leitinho do semeio, da roda de conversa. Agora a gente tem uma pergunta aí para vocês perguntarem para os seus amigos bichos. Sabe qual é a pergunta? Olha, nós temos aqui vários bichinhos. Será que esses bichinhos aqui, dá para a gente conversar com eles e a gente saber de onde eles vêm na natureza? Esse daqui mesmo é um ursinho. Será que tem urso lá no zoológico, professora Cida? Ah, não sei. Nós vamos descobrir ao decorrer da nossa aula, hein? Será que tem? Esse daqui, o que é? Ah, esse é um gorila. Eu sei. Será que tem gorila lá no zoológico? Também não lembro. Vocês lembram? Puxa vida. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Posso fazer? Olha bem forte aí para a tela, que agora a gente vai mostrar essa pergunta. Olha lá. Se você pudesse visitar o zoológico, qual animal você gostaria de ver? O que eles vão responder? Ixi, tem tanto animal legal para ver, né, professora Cida? Tem. Conta aí para nós, deixa eu ouvir. Ixi, são muitos pedidos. São. Você sabe que algumas crianças mandaram pedidos para a gente? Então, agora a gente vai ouvir o áudio do Davi Luiz. Vamos ouvir com bastante atenção e ver que animal ele gostaria de ver. O leão. Olha, o Davi Luiz é muito esperto, hein, gente? Ele quer ver o leão. Olha só o leão lá. Que lindo. Esse é o Simba. Ele mora lá no zoológico, criançada. E já faz muito tempo. O Simba tem 18 anos, sabiam disso? Vamos ver ele de pertinho? Olha lá que legal. Olha que lindo. Olha o bocão dele. Vamos imitar a boca dele com as mãos? Abriu, fechou, abriu, fechou. Bem grandona, não é? Ai, muito lindo. Simba carra, hein? E o Simba, ele não vive sozinho lá no zoológico. Ele tem as leoas. A Leona e a Nala são filhas dele, você sabia disso? Eu sabia, professora. E elas nasceram lá no zoológico. Viram que lindas? Ai, olha só. Vamos prestar atenção? Tem uma diferença ali, não tem? Tem. Será que eles vão saber? Vamos olhar bem, crianças. Olhem aí em casa. Olhem bem ali para a carinha da leoa. Vou voltar ali no leão agora. Qual é a diferença? Ai, olha aqui, professora. Nós temos um leãozinho aqui, ó. Olha o que que tem? A juba. A juba. Muito bem. Essa juba mostra que ele é um leão. As leoas não costumam ter juba. Isso mesmo. E agora, será que tem outros pedidos? Eu acho que tem, hein, professora? Vamos ouvir? Vamos ouvir mais um áudio? Vamos lá. Ah, muito bem. Esse áudio é duplo. Ah. Temos duas irmãzinhas, a Isabela e a Carolina. E elas, uma delas, vai fazer um pedido e a outra vai fazer outro. Vamos ver qual é? Vamos lá. Vamos ouvir o áudio. Eu quero ver o leão porque ele é muito alto e porque ele é o rei da selva. E eu quero ver a direfa porque ela é muito grande. Muito bem. A Isabela e a Carolina são duas irmãzinhas que mandaram esse lindo áudio aí pra gente. Como vocês viram, a gente já mostrou o leão, né? Que a Isabela pediu. Isso mesmo. Agora, nós vamos mostrar o bichinho que a Carolina pediu. Que é a girafa. A girafa. E ela tem um nome tão legal, professora Cida. Qual é? É pandinha. Ai, que lindo esse nome. Pandinha. Mas ela é tão alta, né? É verdade. Mas é um lindo nome. Você sabe que ela é filha de uma outra girafa que vivia no nosso zoológico? Nossa, professora, muito legal. Isso mesmo. Ela é filha da Amandinha. E aí, quando a Amandinha teve a filhote, teve até um concurso pra escolher o nome da girafa. Sabia? Ah, isso é verdade. Isso, sabia que depois que a Amandinha morreu, a pandinha ficou sozinha. Mas ela não vive ali sozinha. Ela tem alguns outros animaizinhos que ficam ali com ela. Isso, depois a gente vai ver. Vamos ver a pandinha de perto? Olhe lá, crianças. Olhe bem os detalhes. Vejam aí pertinho, ó. Ela tem as orelhas. O tamanho do pescoço. Ó. E tem o que? O que ela tem aqui em cima? Dois chifrinhos. Ah, muito legal. E o pescoço, professora? Sabia que são sete ossinhos naquele pescoção? Como que consegue segurar, né? Pois é. Ah, e tem mais uma curiosidade. A girafa tem pintas, não tem? Essas pintas, esses desenhos, eles não são iguais em girafa nenhuma. Isso é a identidade dela, sabia? Muito legal. É igual as nossas digitais, então? Isso mesmo. Quando a gente coloca lá a digital, ninguém tem uma igual a nossa. E na girafa, são essas pintas que identificam cada uma. Cada uma é diferente da outra. Isso eu não sabia. Muito interessante. E você sabia que a nossa pandinha, ela vive num espaço bem grande do zoológico? Vamos conhecer um pouquinho mais desse espaço? Ah, é a casa da pandinha. Viu que linda? Bem alta, né? Tem que ser, né? Porque ela é bem grandona. Isso mesmo. Ela dorme um pouquinho lá dentro e depois ela caminha por esse espaço ali de fora. Lembra que você falou que ela vivia com outros animais? Olha eles lá. É verdade. Que animais são aqueles? Ah, são os avestruz. Ah, mas estou vendo que tem tipos diferentes. Tem um preto e os outros são de outra cor. Ah, eu vou contar isso pra você depois. Ah, então tá bom. Agora eu tenho uma surpresa pros nossos amiguinhos. Sabe o quê? Vocês sabiam que a nossa girafa, ela já passou da expectativa de vida dela? As girafas na natureza, elas vivem só 15 anos. E a pandinha fez 31 agora, dia 1º de maio. Olha que lindo. Nossa, muito legal, professora. E eu fiquei sabendo que fizeram até uma comemoração. Isso mesmo. Vamos assistir? Vamos assistir o vídeo de aniversário da pandinha? Tchau, tchau, tchau. E aí, muito bem. Gostaram do vídeo? Uma comemoração muito legal. Eu gostei, né? Bem especial pra pandinha. Isso, nesse momento de pandemia, em que os animais estão lá sozinhos no zoológico, só com seus tratadores e com as pessoas que cuidam deles, eles costumam também fazer as comemorações de aniversário. E a pandinha fez aniversário faz muito pouquinho tempo. Então, esse vídeo foi postado pelo pessoal que está lá trabalhando. Legal, né? Muito bacana. É um carinho muito gostoso esse. Muito legal. E eu lembro também, lá, professora Cida, que tem outros animais lá com a pandinha, né? E isso, lá no recinto da pandinha, moram os avestruzes. Exatamente. Eu vi que eles tinham cores diferentes. Tinha um que era só preto. Por que ele é só preto? Porque ele é um macho. As fêmeas, elas são cinza. E o macho, ele é preto. Ah, essa é a diferença. Então, dá pra reconhecer na natureza. Dá. Sabe por quê? Pra ele ficar se exibindo na frente delas. Ah, muito. Esperto, né? Daí ele tem a cor diferente pra poder ficar desfilando na frente das fêmeas. Ai, muito bacana. Agora, criança, nós vamos propor pra vocês uma atividade em casa. Pra isso, nós vamos precisar que vocês vasculhem as gavetas. Isso. Vocês vão buscar meias. Meias de qualquer cor, tá? De qualquer tamanho, furada, velhinha, de qualquer pessoa que more na sua casa junto com você. Exatamente. Certo? Tá bom? A gente vai dar um tempinho. Já voltamos. Até já. Tchau, tchau. 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 Ah, tem várias, ó. Que legal! Olha quanta meia! Nossa! Muito coloridas! Tem umas bem grandonas. Vamos brincar de faz de conta? Ah! Olha só, eu posso vestir a minha meia na mão e fazer dela um bichinho para brincar comigo. Legal, né? Oi, professora. Oi, tudo bem? Tudo bem, professora Cida? Olá, eu sou um macaco. Eu sou toda listradinha. Que bicho que será que eu posso ser? Ah, uma zebra! Ah! Mas zebra não é dessa cor. Não, eu tenho cores diferentes, né? Mas faz de conta. Ah, é verdade. Não faz de conta, pode. Pode. Ah, eu vou pegar outra. Já sei! Olha, eu vou virar uma ave, ó. Vou emendar meus dedos aqui e vou voar bem no alto. Brinca aí, crianças! Façam aí também. Que bichinhos vocês estão imaginando aí com as suas meias? Ó, bate as asas e voa. Ó, esse aqui é todo azul. Ah, que lindo! Pode ser, será? Uma arara azul? Pode! Ah, é uma arara. Ai, então eu vou ser uma arara também. Olá, tudo bem, arara azul? Olá, tudo bem? Ai, eu tô adorando ver as crianças em casa fazendo isso também. Poxa, olha lá! Olha a meia daquela menininha. Que linda, professora Beth! Ai, meu Deus, eu tô adorando. Eles pegaram várias meias ali em casa. Eles estão brincando. Olá, parece um leão. Será que é? Ai, pode ser também. Tive uma ideia. Olha, tem uma meia aqui, ó. Eu vou vestir uma nesta mão. Ela é cinza. Que bicho que é cinza, gente? Qual será? Olha, eu vou vestir a outra. Duvido você adivinhar. Ai, parece que tem uma tromba. Ó, as minhas patas. Ai, eu já sei que bicho é. E eu vou andar bem devagar. Que bicho eu sou? É um elefante? É, muito bem! Tem elefante no zoológico? Não. Será? Será que tem no nosso zoo? Nós vamos descobrir daqui a pouco. Vamos descobrir depois. Ah, mas ó. O que você fez aí? E eu fiz um bem grandão, professora. O que será que é? Um jacaré. Será que pode ser um jacaré? Ai, quer ver? Eu tenho uma ideia. Ó, põe na outra mão. Põe na outra mão. Olha, dá pra ajudar. Agora faz assim, ó. Olha o jacaré. A bocona. Viram que legal? Dá pra fazer em casa. Façam aí também. Eu tive uma outra ideia, ó. Ó, essa tem bolinhas. Ah, tem bichos na natureza que também tem. Adivinha qual vai ser? Eu acho que você tá querendo imitar um bicho que a gente mostrou. Um leão? Não. Um tigre? Não, tem bolinhas. Ai, que bicho é que tem bolinhas. Uma onça pintada? É, isso mesmo. Olha só, crianças. Será que tem onça pintada no nosso zoo? Nós vamos descobrir também. Eu acho que eles vão ficar bem felizes. E aí, crianças? Quantos animais vocês conseguiram imaginar aí com as suas meias? Vão brincando que a gente vai mostrar mais animais pra vocês, tá? A gente vai guardar as nossas meias aqui agora. Vocês até podem deixar aí do ladinho. Pertinho dos seus bichos, ó. Põe a caixinha de meias lá. Ou põe as meias do ladinho. Ou pode ficar brincando com elas na mão também. Tá bom? E a gente volta já, já, porque a gente vai mostrar pra vocês agora um pedido muito especial. Ai, é verdade. Tô bem curiosa. Tem um garotinho que mandou um áudio pra gente e fez um pedido. Vamos ouvir? Só que o pedido dele tem que prestar bastante atenção, certo? Então, escuta aí o pedido do Marlon, gente. E o jacaré, o papódromo e o macaco. Muito bem. Olha, o Marlon fez três pedidos. Mas nós vamos mostrar agora um deles. Adivinha qual é? Vamos ver? Olha aí, Marlon. O hipopótamo. Nossa, e esse é bem grandão, professora Cida. Sim, você sabe que lá no zoológico tem uma família de hipopótamos? Tem uma família de hipopótamos? Uma família. Nossa, mas eles são muito grandes. E precisa de um espaço muito grande pro hipopótamo. Precisa. E precisa de um espaço que tenha água. Olha lá. Se vocês olharem bem nas imagens, eles estão comendo. E lá atrás a gente consegue ver um pedacinho da água. Ah, é verdade. E olha a bocona que ele tem. E isso, a boca dele é muito grande e muito forte. Uma das maiores da natureza. É, professora. Nos animais terrestres é a maior boca. Isso. Ó, vamos tentar fazer uma bocona de hipopótamo? Ah, tem que abrir bem a mão. Tem que fazer bem grandona, bem grandona. Isso, muito bem. Olha lá, ele comendo. Ah, e ele é um animal vegetariano. Ele é herbívoro, isso mesmo. Ele não se alimenta de carne. Ele se alimenta de vegetais, de frutas, de verduras. Bem tranquilo. E ele é muito sossegado. Né? E ele vive lá um tempinho dentro do tanque de água. Um tempinho na parte de terra. Sai pra comer. Às vezes toma um solzinho. É, mas geralmente quando eu vou no zoológico, eu não consigo muito ver ele, viu, professora? Ele tá sempre escondido. Ele é esperto. Ele não, né? Eles. Porque a família toda se esconde lá dentro do tanque. Fica assim, ó, com as orelhinhas e o olhinho de fora, só prestando atenção na conversinha das crianças. Exatamente. E a água tem uma função também importante, professora. Sim. Né? Quando nos dias que tá muito calor, muito sol, ele fica ali justamente pra se proteger. A água, ela protege. Isso, porque a pele dos hipopótamos precisa estar hidratada. Exatamente. Ele é bem esperto. Só que toda vez, eu tento tirar foto dele, tá sempre escondidinho. Mostra lá. Vamos mostrar a boca pra eles? Vamos. Olha só, que bocarra! É, por isso que é maior mesmo dos animais terrestres, hein? Você viu os dentes dele? Nossa, são bem grandes. Diferentes, né? Eu teria medo de dar comida. Mas são bem grandões. Esses tratadores são muito corajosos. Ah, mas eles são tratados com muito carinho. Sim. Os tratadores já estão bem habituados no jeitinho de cada animal. Isso mesmo. E outra coisa que nós sabemos do zoológico, os tratadores, eles acabam tendo um vínculo com os animais. Isso. Então, eles não ficam trocando muito os tratadores, porque até os bichinhos acabam se acostumando, né? Igual os nossos bichinhos em casa, né? Se vocês têm bichinhos em casa, os animais domésticos, os nossos bichinhos de estimação estão acostumados com a gente. Isso aí. Né? Então, os animais do zoológico também. Então, eles não têm muito essa troca, assim. O tratador que cuida do hipopótamo, geralmente, vai ser sempre aquele. O tratador que cuida lá do leão, é sempre aquele. Eles não ficam trocando, sabe, crianças? Porque os bichinhos estão acostumados. Então, eles já sabem que quando eles chegam perto, eles chegam para cuidar. E daí, eles não têm medo. Exatamente. É isso mesmo. Certo? Vocês sabiam? Eu vou contar para vocês uma coisa bem interessante. Lá no zoológico, há sete anos atrás, nasceu um bebê hipopótamo. É a Glória. Ah, muito legal. Filha da Penélope, quer ver? Mostra ela lá. Vamos lá. Olha que linda. Ai, que bonitinha. Só que essa é a Glória lá quando ela nasceu, bem pertinho do tempo que ela nasceu. Bem pequenininha, perto da outra ali, né? Bem linda, né? Bem bonitinha. Então, a Glória hoje já tem sete anos, já está muito maior. Quase do tamanho da mãe dela. Ah, e tem uma curiosidade, professora Cida. Sabe por que ela tem esse nome? Por quê? Eles fizeram uma votação desse nome. É verdade, lembrei. Né? Por causa de um filme. E as crianças devem saber que é filme que eu acho que as crianças já devem ter visto. Será? Eu acho que sim. É do Madagascar. Por isso que tem esse nome. Eles colocaram Glória. Muito legal. Então, o hipopótamo vive lá no zoológico e a gente pode ver bem de pertinho se a gente ficar bem em silêncio. Porque ele não gosta, ele tem medo de quando as crianças falam muito alto. Então, quando a gente quer ver o hipopótamo, a gente tem que chegar bem quietinho para ver se ele não se assusta e sai com a cabecinha para fora para a gente poder ver. É, isso mesmo. Tá bom? Essa é uma dica importante. Isso mesmo. E é uma dica não só para os hipopótamos, né, professora Cida? Mas para todos os animais, né? Sim, para todos os animais do zoológico. Isso mesmo. Uma dica que a gente deixa para todas as crianças quando vocês forem no zoo. Isso. Agora, gente, a gente vai ouvir um outro pedido bem especial. Vamos ouvir lá, professora Beth, o pedido do Eduardo. Vamos lá. Vamos escutar o Eduardo. Eu gostaria de ver um rinoceronte. Muito bem. Olha só, o Eduardo, ele fez um pedido diferente. E, Eduardo, infelizmente, lá no nosso zoológico a gente não tem o rinoceronte. Mas a gente trouxe uma imagem dele para você. Tá bom? Por quê? Porque muitas crianças pediram, perguntam sobre o rinoceronte. O rinoceronte é um animal bem grande, assim como o hipopótamo também é. Só que ele não vive aqui no Brasil. Ele vive lá na savana africana. Ele é um animal terrestre, bem pesado e bem perigoso. Ele é um animal que precisa viver lá na savana africana. É um animal selvagem, né, professora Cida? É, porque senão eles acabam vindo para cima das pessoas, atacando. Porque para se defender, né, eles têm medo dos humanos. É, e outra coisa que a gente também sabe, né, do rinoceronte lá na África, ele está ameaçado de extinção. Isso. Justamente pelos caçadores que acabam matando ele por causa do chifre. Isso, eles matam para pegar somente o chifre. Muito triste isso, né, crianças? Horrível. E que bom que a gente não tem um rinoceronte no nosso zoológico, sabe por quê? É sinal de que as pessoas não estão pegando da natureza. Exatamente. Então, isso é um sinal importante. Exatamente. Gostou, Eduardo? Então, acho que a gente mostrou um pouquinho do rinoceronte para você, mesmo ele não sendo do nosso zoológico, tá bom? Uhum. Certo? Mas a gente trouxe um outro bichinho para mostrar para você também, que mora lá no nosso zoológico, as lhamas. Ah, isso mesmo. E essas eu já vi bastante. Isso, elas são animais bonitos, né? São, são. E são grandonas também. São muito grandes e muito espertas. Um bichinho bem tranquilo. É verdade. Quando nós vamos lá, elas chegam até pertinho da gente. Isso, olha só, elas posando para fotografia. Uhum. Estão vendo? Elas veem a gente e já vem rapidinho ali perto para ver, porque elas são muito curiosas. Tem diversas lhamas no nosso zoológico. Muito bacana. Então, agora que a gente viu esses dois bichinhos, a gente tem um outro pedido muito especial, que é o pedido da Heloísa. Vamos ouvir? Eu quero ver a girafa e o papagaio e o leão. Muito bem, hein, Heloísa? Ela pediu três bichos. A girafa, que a gente já mostrou. Já mostramos. O leão, que também já mostramos. E ela pediu o papagaio. Então, vamos ver os papagaios? Isso. Olha como eles são lindos. E papagaios são as aves e tem bastante lá no zoo. Sim. E você sabia, professora, que inclusive tem um papagaio lá, muito especial, chamado papagaio da cara roxa? Ah, é? É. Ele é um papagaio que o zoológico está fazendo um trabalho muito importante de preservação da espécie. Eles estão fazendo com que os papagaios procriem e tenham novos papagaios para serem devolvidos à natureza. Ah, é verdade. Lembra que lá no comecinho a gente falou do trabalho importante do zoológico, né? Alguns animais, eles podem voltar para a natureza. E o zoo de Curitiba tem um trabalho bem importante com as aves. Isso mesmo. Muitas já foram devolvidas à natureza. Justamente por esse trabalho. Porque eles procuram sempre um par para que esses animaizinhos fiquem lá no zoológico. Então eles ficam sempre aos parzinhos. O macho e a fêmea. Sempre casalzinhos, então. Sempre casalzinhos. Isso mesmo. Ah, muito legal. E assim eles procriam. E aí esses filhotes, à medida que eles estão mais fortinhos, eles são devolvidos para a natureza. Ah, muito legal. Viram que é importante? Querem ver um vídeo dos papagaios lá do zoológico? O pessoal de lá fez um vídeo muito bacana. E a gente pegou com eles para mostrar para vocês. Vamos ver? Esses papagaios, eles foram retirados do comércio ilícito, do tráfico, vieram para o zoológico e nós decidimos aproveitar esses animais para a reprodução em cativeiro. Nós temos 76 animais no total, nascidos aqui no zoológico de Curitiba. A gente oferece ninho, alimentação balanceada, tem todo um manejo, é fora de visitação. Então, para não ter a interferência de barulho, né? Ou mesmo de animais, outros animais, para assustar essas aves. Ai, muito legal esse vídeo, hein, professora? Que lindos, né? Muito bonitinhos. Eles são muito animados. Vocês viram a mensagem que o pessoal do zoológico colocou no vídeo para vocês? Prestem bastante atenção, né? Essas mensagens são muito importantes. A gente precisa ajudar a preservar essas espécies. Sabe como? Não tendo papagaios em casa. Exatamente. Certo? Às vezes as pessoas acham bonito. Ai, eu vi aquela ave, eu quero ter aquela ave em casa. Mas às vezes é ave que não é para a gente ter em casa. Certo? E agora, vamos contar para eles que lá no zoológico existem outras aves? Vamos ver algumas delas? Vamos sim. Olha só. O que você está vendo lá? Nossa, mas olha, aquele dali é bem grandão, né? Ele abre todo assim. É um pavão. Ai, que lindo. É cheio de penas daquele jeito, professora Cida. Sim. Esse é o macho? Ai, que bonito. E ele é um exibido. Ah. Você está vendo? A fêmea está passeando ali na frente dele, olha só. E aí, ele se abre inteiro para ela poder enxergar o macho. Ah, ele fica se exibindo igual o avestruz lá atrás? Isso, ele se exibe embaixo. Só que o pavão é muito mais exibido. Verdade, né? Está bem grandão ali, todo aberto. Muito bonito. E lá no nosso zoológico nós temos muitos pavões. E nós temos também outros bichos ali. Nós temos outras aves, olha. Ai, eu estou vendo aquele branquinho. Que lindo. Qual que é o nome daquele branquinho? Cisne. Ai, a gente viu bem no começo da nossa aula. Verdade. Quando a gente deu as dicas lá no comecinho, lá logo, eram esses branquinhos. Eram eles que estavam lá, está vendo? São lindos, né? E nós não temos só cisnes brancos lá. Nós também temos os pretos, certo? Mas nessa imagem a gente pegou só os brancos para vocês olharem bem de pertinho. Ai, muito bonitos. Vamos ver outras aves que tem lá também? Vamos, vamos. Ai, eu amo as araras. Nossa, e esses são tão coloridos. São lindas, né? Se as crianças quiserem fazer desenho em casa, dá para fazer bem colorido. Dá, dá. Eu adoro desenhar arara, porque dá para usar muitas cores. Ai, que lindas. Você sabia que tem a arara azul, que não está aí na nossa imagem? Lá no zoológico tem até uma arara azul que tem nome. É a Blue. Ai, é verdade. É muito bonitinha. É verdade. É. Então, olha só. Aqui nós temos a arara amarela, a vermelha e todas elas têm um par lá dentro do zoológico. É verdade. As araras, elas não vivem sozinhas. Não. Né? E elas têm um espaço muito especial lá. Exatamente. E também tem aquele do lado. Olha aquele do lado, olhando para elas. Ele tem um bico mais comprido. Diferente, né? Nossa, o bico dele é bem mais comprido que o das araras. Isso. Ele é o tucano. Olha que cor mais linda. Bem bonito também, criançada. Nós temos muitos tucanos na natureza, pessoal. Só que muitas pessoas costumam caçar tucanos para retirar o bico e, olha só, usar como penduricalhos. É. Pense só. Não, não. Não é nada legal fazer isso. Isso não é legal, né? Não. Ó, vamos dar assim, ó. Nata zero. Um negativo, né? Não, isso não. Vamos deixar as aves soltas na natureza, certo? Ah, mas você sabia? Tem outras aves lá no zoológico. Ai, vamos dar mais uma olhadinha? Aves visitantes? Como assim visitantes? Elas não fazem parte do grupo do zoo. Ah. Elas são enxeridas. Elas aparecem ali do nada? Isso. Ó, por exemplo, aquela primeira da foto ali é a garça branca. Ah. Tá vendo que linda? Muito bonita. Ela vai ali, dá uma visitada, pousa, come uns peixinhos no lago. Hum, desperta. Observa os outros animais, não é? Passa por ali, porque é uma natureza bonita, não é? Sim, o espaço do zoológico é bem grandão. Então, assim como ela chega, ela vai embora, porque ela é livre. Ai, que legal. Por isso que é chamada, então, de ave visitante. Isso. E tem também, do outro lado lá, aquela preta, ó. Tá vendo? Ai, como que é o nome daquela? É um urubu. Ai, é um urubu. E o urubu vive por lá. Eles vão em vários recintos, até das antas. Ai, eu já vi mesmo. Ficam passeando por todos os lugares ali do zoológico. Ficam. E eles ficam comendo os restos de comida, caçando alguma coisa pra comer. Comem e vão embora. Ah, é verdade. E aqueles do meio lá, professora? São as marrecas irerês. Você sabia que lá no zoológico, quando a gente vai, elas veem a gente e elas começam. Irerê. Aham. Irerê. Fazem um maior barulhão. Uma barulheira. E elas não são dali, não. Elas são aves migratórias. Elas vão... Vocês já viram, crianças, quando elas vão àqueles bandos de passarinhos, tudo junto no céu? Então, as marrecas fazem a mesma coisa. Elas são aves migratórias? Elas passam por ali um tempo e, de vez em quando, vão embora. Ai, que legal. Aí, no outro ano, elas voltam. Então, elas ficam um pouquinho do zoológico, comem ali, se aproveitam das coisas que tem ali e vão embora. Isso. E o pessoal do zoológico trata bem esses animais, sabia? Ai, que legal. Eles não espantam. Que legal. E elas, pelo jeito, também se dão bem com todos os bichos do zoológico, né? Se dão, exatamente. Justamente por isso, porque elas não incomodam os outros bichos. Então, elas só ficam por ali um pouquinho e vão embora. Essas ali, sabe onde é que elas estão? No grupo, junto no recinto das antas e das jamas. Ai, que bacana. Viu que lindo? Muito legal. Então, agora, crianças, que vocês conheceram um pouquinho sobre as aves, que tal mais uma atividade? Ai, bacana. Vou gostar de fazer mais uma. É, só que pra essa atividade, a gente vai pedir pra que vocês providenciem tinta. Se você não tiver tinta em casa, não tem problema. Você pode pedir aí pra alguém da sua família outros materiais, como esses que a gente vai mostrar. Olha só. Não fiquem bravos com a gente, ó. Pega lá bem velhinho, mas pede autorização. Pede autorização. Pode pedir batom, batom velho, que não queira mais, sabe? Ou, sabe assim, às vezes a gente ganha um batom de uma cor que a gente não gosta muito e ele tá lá guardado? Isso, isso mesmo. Pede autorização pra usar esse. Ó, esse aqui, ó, é sombra. Sabe aquele de passar no olho, assim, ó, que fica bonito? Olha só. Tipo isso, assim, ó, que a gente abre. Essa aqui caiu no chão, quebrou tudo. Aí, eu tenho lá em casa um potinho. E aí, eu guardei, olha, o pozinho dessa sombra aqui, ó. Dá pra pegar isso também, tá? E dá pra você, se você tiver tinta, claro, você pode pegar. Ah, sabe o que mais? A almofada de carimbo. Ah, verdade, também dá. Se você tiver a almofada de carimbo, também dá. Porque nós vamos fazer uma atividade bem bacana. E outra coisa também, professora Cida, que eu tava pensando. Quem não tiver tinta e não puder também usar as maquiagens, batom, pode usar também lápis mesmo de escrever, né, lápis de cor. E molhar o lápis. Ele deixa ele bem úmido, bem molhadinho, que também vai dar o efeito que a gente precisa. Isso mesmo. Combinado? Aí, pega alguns pedacinhos de folha e traz aqui pra gente. Vamos dar um tempinho aí pra vocês, tá bom? Já voltamos. Combinado, galera. 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, crianças. Já pegaram o material? Eu acho que já, né? Ah, vamos fazer então nossa atividade? Vamos. Olha só, a professora Beth vai mostrar para vocês de uma forma. Isso, eu escolhi um batom, tá? Um batom que pode usar, hein, crianças? Não esqueçam. Vamos pegar aí um batom que, né? Que não vai poder usar. Então, ó, eu vou passar bastante no dedo. Ó, passei bastante. E agora eu vou começar a fazer o desenho. Que bicho que será que eu vou fazer, professora Cida? Ah, não sei. Eu vou dar uma dica. É um bicho que a gente tem lá no zoológico. Ah, eu acho que eles vão pensar rapidinho. Mas a gente não falou dele ainda. Vou começar a fazer, tá? Ó lá, já ficou uma marquinha. E daí vai melecando de novo, mais um pouquinho. Ó lá. Ai, que lindo. Fiz um para cima. Olha. E agora eu vou fazer, ó. Continuando, ó. Mais compridinho. Olha. Será que assim já dá para saber que bicho é? Eu acho que precisa de alguns detalhes agora, né? Ah, então eu vou fazer mais alguns detalhes, tá, professora? Tá bom. Hum, vou fazer aqui, tá? Ah, eu já sei. Vou fazer o olho dele aqui em cima. E vou fazer as patinhas. Que lindo. Que bicho que será que é esse? Um jacaré. Ah, eles adivinharam. Ai, as crianças de casa estão muito espertas, viu? Viu só? Olha, eu vou mostrar para vocês usando a tinta. Vamos ver se vocês adivinham o bicho que eu vou fazer. Atenção. Pega um pouquinho, só, molha só a pontinha do pincel na tinta. E pinta o dedinho. Pintou o dedinho. Não com muita tinta, porque ele precisa secar rapidinho. Tá bom? Então, olha só. Primeiro. Um pouquinho mais de tinta. Atenção. Segundo é virado para cima, ó. E agora, o terceiro. Tá vendo que um está em cima do outro? E agora o terceiro. Um para baixo. Será que vocês já adivinharam o que eu vou fazer? Limpa o dedinho. Pode ser um paninho úmido. Alguma coisa. Limpa o dedinho, né? Porque a tinta, se não ficar borrando tudo, é diferente do batom, né? E aí, vamos pegar a caneta? Vamos fazer os detalhes agora? Olha só. Um bracinho. Outro bracinho. Ah! Uma perninha e o pé. Outra perninha e o outro pé. Ah, já tá ficando mais fácil esse bicho agora. Tem um rabo bem comprido. Já sei. E agora, eu vou fazer os olhinhos. E as orelhas. Ah, e agora ficou fácil. Olha lá, crianças. A boca. Ai, que lindo que ficou. Que bicho que é esse? Aham. É um macaco, é, né? É um macaco. Muito bem. Ficou muito legal. Olha, crianças. Muito bacana. Muito legal. Agora, eu vou fazer, continuando com o batom, eu vou fazer mais um. Esse, a gente viu agora há pouquinho lá, que a gente mostrou. Tinha vários desses bichos. Ai, que bom. E tem uns que a gente viu, que vão lá de curiosos, que aparecem lá. Ah, que legal. Aham, esse é bem facinho de fazer, tá? Ó, vamos fazer um dedinho assim, ó. E mais um dedinho. Só dois dedinhos, ó. Qual será? Hum, o que será que vai sair aqui? Ainda não adivinhei. Não dá pra saber ainda, né? Ainda não. Vou fazer aqui um bico. Um bico? Tem um bico. O olhinho. Ah, eu acho que eu tô adivinhando. Ah, eu vou fazer aqui, ó. Ah, é um passarinho. As asinhas, ó. É um passarinho? É um passarinho. Muito bem. Olha que lindo. Tem vários, né, que a gente viu lá no zoológico, né, professora? Ah, sabe o quê? Eu vou ensinar pra vocês, então, um outro bicho que a gente já mostrou. Ah, pensa aí qual que a gente mostrou. Esse é bem, um pouquinho mais difícil de fazer. Mas ele é bem bacana. Vamos lá? Deixa eu ver. Vamos escolher... Hum... A sombra. Olha só. Vamos pegar a sombra, passa bem o dedinho e agora a gente vai carimbar bem no meio. Olha lá. Não fica muito forte, né? Aqui, mais uma vez e carimba pra lá. Hum... E aqui, mais uma vez e carimba pra cá. Ih, que bicho é esse? Calma, não acabou ainda. Agora eu vou pegar outra cor, porque eu gosto de bicho colorido. Hum... Ó, vou usar esse batom aqui, ó. Ih, esse batom brilha. Ah, então vai ficar bem bonito esse. Vai. Quer ver? Você empresta agora aqui? Aqui em cima... Precisa fazer vários. Você segura, prof? Que bicho que será que vai sair? Rá! Rá! Eu acho que eles já adivinharam. Ó, tô escutando. Tô escutando. Tão dizendo que tem barba. Acho que não era barba, né? Não é barba, é outra coisa. Ah... Lembra que era a diferença lá que a gente perguntou? Ai, eu já sei. Olha, olha lá. Ó, aquela menininha falou. Eu já sei. Não conta ainda. Ai, que a gente falou que um era diferente do outro lá no comecinho? Isso! Ah! Tem uma juba. Ah, e tem uma juba. Eu já sei qual que é. É. Agora, ó. Já ficou fácil? Olha como é fácil de fazer. O nariz, o olhinho, outro olhinho, os bigodões e o dentão. Ai, que lindo! Olha o nosso leão! Viu que lindo? Viu, crianças? Então, crianças, olha só. Vocês podem se divertir aí fazendo vários animais e tentando. Não precisa fazer igualzinho como tá aqui. Você pode ir lá carimbar o dedinho e depois desenhar. Lembre-se que a tinta, ela precisa secar um pouquinho antes de você desenhar com a canetinha. Isso, isso mesmo. Ela demora um pouquinho mais, certo? Gostaram dessa atividade? Muito bem! Muito bem! Deve ter ficado lindo, né, professora? Eu imagino que saiu vários desenhos bacanas em casa. Olha, eu quero ver os desenhos depois, hein? Vejam lá, aguardem pra vocês levarem pra professora. Deixem guardadinho bonitinho, como a gente vai deixar o nosso aqui no canto, olha. E agora, a gente vai ouvir mais um pedido. Ah, é verdade. Tem um outro menininho, o Leandro, que ele chamou a gente e pediu pra ver alguns bichinhos do zoológico. Ai, vamos escutar então. Vamos ouvir o áudio dele? Vamos lá! Eu quero ver o rinoceronte, a girafa e o leão e a zebra. Muito bem, Leandro! Olha só! Ele pediu o rinoceronte, né? Exatamente! Que a gente já mostrou, já contou um pouquinho sobre o rinoceronte que não tem lá no nosso zoológico. A girafa, que a gente já mostrou, né? Isso, que a gente já viu. O leão. Isso mesmo! E ele pediu um bichinho diferente. Qual foi? Ah, e olha lá! A zebra! E a zebra também é um bichinho que a gente vai falar dela um pouquinho agora pra vocês. Isso mesmo! Essa é a Zélia, gente! Era uma zebrinha que morava lá no zoológico. Porém, ela ficou doente, né? Ela morou muitos anos no zoológico. Ela ficou doente e agora ela já morreu. Então, ela não mora mais no nosso zoológico. Mas a gente ainda lembra com muito carinho dessa querida zebrinha que era a Zélia. Exatamente! Por isso que a gente trouxe pro nosso amiguinho aí, só pra mostrar pra ele. Mas ela não tá mais lá no zoo. Gostou, Leandro? Gostaram, crianças? Ah, eu acho que gostaram, viu, professora? Eu acho! Vamos mostrar um outro bichinho interessante pra eles? Vamos lá! Ah, que bicho será esse? Olha lá! Esse eu não sei. Que nome que é? Igual aquele que a gente tem ali, ó! Ai, nós temos aqui! Pega ele lá pras crianças verem. Ah, e professora, uma curiosidade. Como que chama esse tipo de bicho aqui que a gente trouxe? É uma cutia. Olha que linda! Vocês sabiam que essa cutia, ela é um animal taxidermizado? Nossa, que palavra diferente! É, ela é empalhado, como as pessoas chamavam antes, né? Só que ela era um bichinho de verdade, que ficou doente, morreu e eles colocaram aqui, lá no Museu de História Natural, esse bichinho de lá, pra que as crianças pudessem conhecer de perto e estudar. Então, as pessoas que colocam esses bichinhos lá, não é malvadeza não, tá? É com o intuito de todo mundo poder ver de perto. E os bichinhos não foram maltratados. Eles morreram de morte natural ou de doença e aí eles foram tratados e empalhados. Ai, muito legal! E o que ele tem ali que tá segurando, professora? Ah, o que será, crianças? Ó, eu tenho aqui, ó. Eu conheço aquilo dali. São sementinhas da nossa árvore símbolo, o pinheiro. Ai, que legal! São pinhões! Muito bem, crianças! Isso aí! Olha, vocês sabiam que a cutia é a verdadeira plantadora de pinhões? Ai, mas é sério essa história? Eu não sabia. Sério? Ó, pega essa moça aqui pra nós. Ah, essa aqui eu conheço. Essa aqui é a gralha azul. Ah, isso mesmo! Da música, das histórias que dizem que a gralha azul planta os pinheiros. Mas quem, na verdade, faz o serviço? Ó, esta aqui, ó. A cutia. Muito interessante! É, isso aqui virou um símbolo, né? Porque ela pega os pinhões no bico, mas ela derruba. Quem, na verdade, planta é a cutia. Sabe por quê? A cutia faz o buraquinho, enterra o pinhão e esquece onde deixou. Ah, então ela é que planta o pinhão? Ela é que planta. O da gralha, ela leva no bico e tudo mais, mas acaba caindo lá. E às vezes o pinhão não nasce quando ele só está em cima da terra. Então ele precisa ser escondidinho. E a cutia faz esse trabalho. Muito interessante! Bacana! Os dois acabam fazendo esse trabalho, né? Mas essa daqui, ó, a cutia que acaba enterrando, não sabia. Ela é a verdadeira plantadora de pinheiros. Ah, muito esperta a dona cutia. Linda, né? Gostei de saber. Eu gostei. E vocês, crianças, gostaram? Olha como é bonita a gralha azul. Lindo, né? Muito legal. Se vocês forem no Museu de História Natural, vocês vão poder ver esses animais bem de pertinho. Tá bom? Vamos conhecer um outro animal do zoológico agora? Vamos lá. Ah, e esse também é um animal interessante, hein, professora? Hum, muito bem. É a anta. E olha ali, parece que é um animal grande, né? Não é muito pequeno. É um animal grande, mas olha, pode ver que é um animal tranquilo. Parece ser bonzinho. Ah, e eu lembrei de uma coisa, da classificação dos mamíferos. Isso, ela é uma das maiores espécies do Brasil. Ah, e muito legal. Sabia? E tem uma mão ali. Tem, é a patinha da anta. Olha só. Tá vendo ali, ó? 14 centímetros. Patinha? É grande, hein, ó. Tem o tamanho de uma caneta. Nossa, deixa eu ver. Olha a minha mão perto da caneta. Nossa, a pata da anta é bem grandona. É quase do tamanho da sua mão. Viram? Nossa, é bem grandona mesmo. Muito, tá vendo lá naquela imagem lá, ó? Tem uma fotografia de uma mão pertinho da pata da anta. Ah, as pessoas podem medir? Podem, as crianças também. Então, crianças, será que a sua mão é maior ou é menor do que a da anta? Pegue uma caneta aí em casa e faça essa medição agora. Ó, a minha é maior. Tá vendo? Ah, de vocês que são menorzinhos, né? Vamos fazer esse comparativo aí. Pega a caneta e veja aí a sua mãozinha do lado pra ver se a sua mão é parecida do tamanho da mão da anta. Ah, e aí? É grande ou é pequena? É maior ou é menor? Vamos ver. Depois vocês contam pra gente. Quando as aulas voltarem, quero ver todo mundo contando isso, hein? Isso, isso mesmo. E comparando, né? Isso mesmo. E por falar em patas, vocês sabiam que lá no zoológico tem um lugar muito especial? É verdade. Nós temos um local bem especial lá no zoológico. Olha lá. É a Calçada da Fauna. Olha bem de pertinho aí na sua TV agora. Observe bem. A Calçada da Fauna, professora, ela imita a Calçada da Fama lá dos artistas. Ah, é verdade. Tem as patinhas dos animais ali, é isso? Sim, porque eles são os artistas do zoológico. Ai, muito bacana. Então, a gente trouxe alguns ali pra eles verem. A primeira é do Puma. Ah, eu acho lindo o Puma. Viram? Eles carimbaram o Puma. Claro, enquanto o Puma tava lá sendo tratado, eles aproveitaram, né? Porque eles não iam pegar o Puma só pra fazer o carimbo. Mas foi bem legal, não foi? Olha que legal. É verdade. Poder ver bem de pertinho a pegada do Puma. E legal também pra gente ver o comparativo dos tamanhos. Isso. Pra gente ter uma noção dos tamanhos dos animais. Ó, a segunda ali, a de baixo, é a de um mico. Ah, então. Já é uma patinha menor. Menor. A de cima, do meio ali, é uma capivara. Ai, capivara tem bastante em Curitiba. Tem lá no Parque Barigui. Ai, é verdade. Que legal. Olha, e eles puseram a pata da capivara ali. Muito bacana. Do lado. Temos mais ali também. Qual que é aquela do ladinho? Em cima é do cateto. Ah, e olha só. Também não é uma pata tão grandona. Não, é um animal que vive lá no zoológico também. Ele parece um porquinho, mas não é. Ele é um cateto. Muito legal. Né? E a última? Ai, nós temos também mais outras patinhas ali. Que pegada, criança, que vocês estão vendo. Qual bicho que será? Dá pra ver bem? É de uma paca, isso mesmo. Ela também mora lá no zoológico. Só que a gente não trouxe a imagem dela agora aqui pra vocês verem. Sabe por quê? É só a patinha. Que a gente quer deixar vocês curiosos pra quando voltar às aulas, vocês pedirem pra professora pra ir visitar o zoológico de Curitiba. Exatamente. E aproveitando isso, que tal a gente ouvir mais um pedido? Nossa, nós temos mais pedidos? Temos. Então vamos lá, vamos ouvir. Quem será que vem agora? O pedido de agora é muito especial. Ele é do Pedro. Ele pediu uma coisa só. Vamos ouvir? Ai, vamos ouvir. Eu quero ver o macaco lá. Belo pedido, Pedro. Muito bem. Olha, pra você especialmente e pra todas as crianças que amam macacos, nós vamos trazer algumas imagens muito especiais e muitas histórias. Ai, muito legal, hein? Olha lá, nós já estamos vendo lá na nossa telinha. Ai, professora, tem um macaco bem grandão ali. Isso, essa é a Fernanda. Ela é um macaco monocarvoeiro, chamado de Muriqui do Sul. Ai, muito bacana. Eu fiquei sabendo que é o maior macaco das Américas. Olha só, viu que legal, crianças? Muito legal mesmo. E vocês sabiam que o zoológico de Curitiba, ele é padrinho desse projeto da procriação do macaco monocarvoeiro? Ai, o que é ser padrinho? Então, eles acabam fazendo várias pesquisas e cuidam desses animais, escrevem sobre os animais e mostram como é feita a preservação dessa espécie aqui dentro do zoológico de Curitiba. Muito legal. E olha como já está legal. Ali é uma imagem da Fernanda e do seu filhinho, do primeiro filhinho dela, o Léo. Ai, que bonitinhos. O Léo já está grande agora, não é mais desse tamaninho. Ah, então tá. E eu li, professora, também, que quando eles estão assim bem agarradinhos na mãe, as pessoas e os tratadores lá do zoológico, eles não ficam assim, muito perto dos filhotinhos, né, para descobrir se é macho ou fêmea. Não, eles esperam. Eles deixam com a mãe um bom tempo, aí só depois de um período é que aí eles vão, né, pegar o filhotinho e ver se é macho ou se é fêmea, né, mas nesse período ali, que quando ele está bem pequenininho, todo mundo do zoológico deixa só agarradinho ali com a mãe. Isso mesmo. O zoológico, ele cuida muito bem desses animais. E esse período em que o macaquinho nasce e fica pertinho da mamãe dele, ele precisa ficar lá para que ele apreenda muitas coisas com ela. Depois, quando ele já está mais seguro e ele larga da mamãe, aí é que os tratadores e os veterinários vão observar, vão verificar como que é esse macaquinho. Se ele é macho, se ele é fêmea, né, e vão dar os primeiros cuidados. Muito bacana. Vamos ver o... Mas lá também tem outro tipo de macaco, sabe por quê? Porque os macacos têm vários, eles são do grupo dos primatas. E olha só o segundo tipo que a gente trouxe. Lá no zoológico tem vários. Ah, esses são os safadinhos. Ah, esses são. São. Eles são muito exibidos. Quando a gente chega perto, eles começam a fazer uma bagunça. Eles pulam, eles se penduram, eles se penduram pelo rabo, pela mão. Até pelo rabo? Até pelo rabo. Nossa, mas olha só aqui, safadinho. Sabe como é que é o nome deles? Como que é o nome? Macaco-aranha. Ah, então tá certo esse nome, né? Tá vendo só? E olha só, além deles, a gente também tem os chimpanzés. Vamos mostrar pra eles? Ai, que lindo. Olha, são dois vovozinhos. E eles têm nomes muito bacanas. O primeiro que a gente tá vendo ali é o Bob. Isso, o Bob foi o primeiro chimpanzé morador lá do zoológico. Isso, ele já tá bem velhinho. Ele tá com aproximadamente 56 anos. Mais velho do que eu. É, ele já tá velhinho. E ele estava sozinho ali no recinto, no espaço dele. Porque a fêmea que estava junto, né? Acabou morrendo e ele acabou ficando sozinho. E aí, o zoológico, né? Acabou tendo contato com o zoológico lá do Rio de Janeiro. E trouxeram esse outro, né? O Pipo. Trouxeram o Pipo lá pra morar junto com o Bob, pra ele não ficar sozinho. Outro vovozinho. E agora eles dividem o mesmo espaço. Isso. Ele teve primeiro um período de adaptação. Porque não é assim, né? Ai, vou trazer um outro animal pra cá. Não. Eles têm todo um cuidado. Então, primeiro, eles vão aproximando aos poucos os animais. Pra ver se eles vão se dar bem, se não vão brigar, né? Se vai ter todo esse período de adaptação. Que bacana. É, muito bacana. E daí, como eles se deram bem, eles hoje agora estão juntinhos. Isso mesmo. Então, nós temos lá o Bob e o Pipo. Isso. E são os velhinhos, né? Que eles falam ali. E os tipo de zé. Os vovôs tipo de zé. Isso mesmo. E mais, tem mais macacos lá. Vamos ver os outros? Vamos ver. Olha só. Esses são os micos. Ah! Eu já escutei falar bastante sobre mico. É. Olha só. Aqueles ali, estão vendo que estão em parzinhos? Sim. Eles também, assim como as aves, eles vivem em casal. E o zoológico de Curitiba teve esse cuidado de colocar eles sempre em casalzinhos. Pra que eles pudessem viver um pertinho do outro. Senão, eles sentem falta, né? Ai, verdade. Vocês estão vendo as duas imagens ali mais de perto? Os primeiros são os micos da cara preta. Mico leão da cara preta. E os do meio é um outro tipo de mico. Isso. O do ladinho ali, ó, que tá pendurado, aquele laranjado, tá vendo? É. Ele é um mico leão dourado. Uma espécie ameaçada de extinção. Infelizmente. E vocês estão vendo o cuidado do zoológico com eles? Olhem a foto. Não parece que tá assim um pouquinho borrada? É isso mesmo. Tem alguma coisa ali, ó. Não é só a grade. Tem uma outra proteção além da grade. Isso. É uma telinha. Ah, pra que que serve essa tela, professora? Pra que os mosquitos, tipo a Edgigit e outros tipos de mosquitos, não passem doenças para os micos. Exatamente. Por quê? Porque os macacos, eles também pegam a febre amarela. Isso. Eles não passam pra gente, mas eles pegam. E também pegam igual a gente, pela picada do mosquito. Então, o zoo tá fazendo todo esse cuidado. Então, como teve incidência, né, de alguns casos, eles estão tendo essa medida de prevenção pra cuidar dos bichinhos lá e colocaram essa tela de proteção pros mosquitos, né, pra evitar que os mosquitos vão ali nos bichinhos. Puxa, quanto cuidado, né? É, muito carinho. Temos que dar os parabéns pro pessoal do zoo, né? Com certeza. Parabéns aí, pessoal. É, nota 10 pra vocês. Muito bem. Gostaram dos micos? Vamos mostrar pra eles? A gente tem um outro aqui também, ó, taxidermizado. Olha só. Ai, é verdade, professora. Esse também veio lá do Museu de História Natural, que fica lá no Capão da Embuia. Você também pode visitar esse lugar, tá? Quando voltarem as aulas, olha quanta coisa você tem pra contar pra sua professora. Isso vai ter muita novidade. Olha que lindo, né? A gente pode mostrar ele até deste jeito, olha só. Como se ele estivesse escalando a árvore. É, isso mesmo. Viram, crianças? Gostaram? Muito bem. Vamos guardar ele lá, então. E agora, crianças, a gente tem um outro pedido especialíssimo. Ah, é verdade. Nós temos mais amiguinhos pra gente ouvir. Isso mesmo. Olha só. O Lucas e a Lindsay estão pedindo pra gente um outro bichinho. Vamos ver qual é? Vamos ouvir? Vamos lá. Eu quero ver um hipopótamo, uma girafa e um rinoceronte e um jacaré. Se eu pudesse ir no geológico, eu gostaria muito de ver um jacaré. Ai, que bacana que foi esse pedido. Olha só. O Lucas pediu o hipopótamo, que a gente já mostrou. Já mostrou. A girafa e o rinoceronte e pediu o... O jacaré. O jacaré. Igual a lince. Então, aí pra vocês especialmente. Olha só. E nós temos um de pelúcia aqui, ó. Que lindo. Então, esse é o jacaré do Papo Amarelo. Ele mora nesse lago lá no zoológico de Curitiba. Mas ele é muito tímido. É muito difícil de ver o jacaré nesse jeito aí, ó. É verdade. Pegando um solzinho na grama. Ele fica escondido igual os hipopótamos. E você sabe como é o nome dele? Qual é o nome dele? Hulk. Ah! Ai, esse pessoal do zoológico é muito criativo, né, crianças? Verdade. Gostei do nome. Muito bacana. Então, o jacaré que tem lá é o Hulk. Tá aí pra vocês. Que legal. E a gente tem uma outra... Um outro grupinho pra mostrar. Olhem aí. Ah! Sabem quem são esses? Tem uns nomes engraçados ali também. Como que é? Faísca, fumaça e fuligem. Eles são muito traquinas. Eles são um grupo de três cachorros do mato que ficaram órfãos porque a mamãe deles morreu. Então, eles precisaram ir morar no zoológico. Porque sem elas, na natureza, eles iam acabar morrendo. Eles ainda eram muito pequenininhos. Então, eles ganharam um recinto todo especial. Olha lá, ó. E olha a bagunça. Eles viram a gente e já começaram a pular. Fazendo a maior festa, né? Muito traquinas, né? Tem muitos animais ali no zoológico, né, professora? Não vai dar pra gente mostrar todos. Não, mas a gente, ó. Vamos ouvir mais um pedido especial aí, ó. O áudio agora é do Gustavo. Vamos ver o que o Gustavo pediu? E a Alice também. Eu queria ver um tigre, um urso e um gorila. Se eu pudesse ir no zoológico, eu poderia ver um tigre. Muito bem, Gustavo. Muito bem, Alice. Olha só. O Gustavo pediu o tigre, o urso e o gorila. A gente vai contar pra você, Gustavo, que o gorila a gente não tem no zoológico de Curitiba. Mas o urso, a gente vai falar rapidinho sobre ele. Depois a gente mostra o que você e a Alice pediram em comum, que é o tigre. Tá bom? Isso mesmo. Então, vamos lá. Andy. Olha o Andy aí. Ai, era um urso, né? Isso. Era o urso de óculos. É uma espécie que é chamada assim por causa do desenho que tem na cara dela. Parece óculos mesmo. Parece óculos. Só que o Andy viveu 13 anos lá no zoológico de Curitiba. E no ano passado, ele ficou doente e acabou morrendo. Certo? Então, agora a gente não tem mais urso no zoológico de Curitiba. E o lugar que o urso ficava está sendo reformado para receber outros animais. Isso, exatamente. Agora, o tigre ainda mora lá. Vamos vê-lo? Vamos lá. Olha lá. Ai, ele tem um nome também. É o Tom. Ele faz parte do grupo dos felinos, que a gente vai mostrar agora para vocês. Um grupo bem gostoso de ver. É um grupo perigoso porque se eles estão na natureza, eles não querem nem chegar perto dos seres humanos. Eles são selvagens, né? São selvagens. Agora, se eles estão lá no zoológico, eles precisam fazer várias atividades. Porque na natureza, eles correm, pulam, sobem. Então, ali, o pessoal do zoológico propõe diversas atividades. Está vendo que o Tom está com uma bolinha? Ah, isso mesmo. E tem uma piscina para ele também. Isso mesmo. Porque os tigres nadam. Então, esse processo todo é muito bem cuidado pelo pessoal do zoológico. Mas o Tom é um bagunceiro, professora. Está vendo que a água está limpinha? Sim. O pessoal do zoológico troca a água, o Tom vai lá, se espoja naquele barro todo e se joga dentro da água. A água fica como? Deve ficar marrom, com certeza. Bem suja. Mas quem suja essa água é o próprio Tom. Ah. Porque ele é bem douradinho. Ah, mas na natureza é assim mesmo. Isso. Ele imita o que ele faria na natureza. É isso mesmo. O Tom já vive lá no nosso zoológico bastante tempo. Olha lá. Tigre tem listras. Ah, é verdade. O próximo bichinho que a gente vai mostrar... Vamos olhar. Não tem listras. Olha lá. Agora nós temos outros felinos. Será que é um tigre? Não, eles são diferentes. Hum, muito bem. Isso mesmo, crianças. São as onças pintadas. Isso mesmo. Olha, tem os nomes também, que nomes diferentes. A Iris. A Iris. A Iris é o filho do Apolo e da Angélica. Ah, é aqueles dois que estão deitadinhos. São as mamães. Olha que folga. Ai, que legal. E eles estão em recintos diferentes. O Apolo e a Angélica agora estão num outro recinto um pouquinho maior, longe do Iris. Ah, muito interessante saber. Vamos ver um vídeo deles brincando, fazendo ambientação, que o pessoal do Zoológico propõe para eles? Vamos lá. Então vamos lá, crianças. Vocês vão gostar muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, e olha lá, crianças, nós temos também, muito legal esse vídeo que a gente acabou de assistir, né? Isso. E agora nós temos também, nós vamos mostrar pra vocês um outro felino. O gordinho. Ah, e ele tem vários nomes, ó, pode ser chamado de puma, sussuarana, leão da montanha. Exatamente. E ele é diferente, ó, não tem listras e nem pintinhas. Isso. E ele é bastante inquieto, ele anda de um lado pro outro. Exatamente. Tá sempre agitado ali, quando a gente vai visitar. É o que eu acho mais bonito, sabia? Ah, e eu também acho, ele tem uma carona tão bonita. E vocês? Gostaram? Muito bem. Então agora que a gente conheceu os felinos, a gente vai conhecer uma outra parte do nosso zoológico bem especial. Ah, isso é verdade. E é uma parte que não tem só no zoológico aqui de Curitiba, tem outros lugares na cidade. Eu acho que vocês já até viram. Ah, vamos lá? Olá, Jardim de Mel do Zoológico. Ah, e muito especial, professora Cida. Isso, ele está lá fazendo um trabalho muito, muito, muito importante, que é o de polinização. Essas abelhinhas são as nossas abelhinhas nativas, abelhinhas sem ferrão. Exatamente. E nós temos três espécies lá no zoológico, olha. A espécie mirim, a jatai e a mandorim. Isso, e nós podemos observar que tem Jardim de Mel espalhado em vários lugares na cidade. Isso mesmo aí, crianças. Vocês já devem ter visto, não é? No Parque Barigui, no Jardim Botânico. É isso mesmo. Lá mesmo, onde nós temos os animais taximizados, né? Nós temos também, lá no Museu de História Natural. Isso mesmo. E agora a gente vai ouvir então o pedido do Misael. Elefante. Muito bem, Misael. Você nos pediu um elefante. A gente não tem elefante no zoológico, mas a gente trouxe uma imagem dele para você conhecer. Ele também é um animal que vive lá na savana africana. E ainda bem que a gente não tem no zoológico, né? Porque é sinal de que as pessoas não foram buscar mais nenhum lá. Isso, deixaram ele lá quietinho, que é o lugar e o habitar que ele tem que morar. Isso. O elefante mora lá na África. Isso aí. Tá bom? Gostou? Então, agora a gente vai trazer para você um outro animal, Misael, mas esse mora lá no zoológico. Ah, é o Tobias. Isso, o camelo. Olha só que lindo. Esse camelo Tobias, ele é marrom. A gente tem camelos de outras cores. Mas esse camelinho, ele mora lá no zoológico e é super bem tratado pelos tratadores. E ele é bem grandão, né, professora? Bem grandão. E ele tem duas corcovas, por isso que é chamado de camelo? Isso, exatamente. E o que tem só uma? É dromedário. Ah, isso é muito interessante a gente saber. Isso mesmo. E essas corcovas são acúmulos de gordura. Você sabia que esse animal consegue guardar água por muito tempo dentro dele? Ah, é por isso que ele tem, então, ali. Não, mas não é na corcova. A corcova é a gordura. Ah, é muito interessante. Para poder usar para energia, né, para economizar energia. Muito interessante, hein, crianças? Vamos ver mais outros bichinhos do zoológico? Olha lá. Ai, esse é tão bonitinho. Só que esse tem uma história que também não é tão legal, né, professora? Muito triste. Você sabia que essa foto foi tirada? E a gente ficou muito feliz de poder tirar uma foto tão pertinho dele. Mas isso é ruim, porque ele é um animal que ele deveria estar escondido. Eles são muito ariscos. Eles não gostam de ficar próximos dos seres humanos. Isso é o instinto de sobrevivência. E se esse animal se deixou fotografar, é porque ele não tem esse instinto de sobrevivência. É, e ele deixou chegar bem pertinho, né, professora? Quando nós fomos, ele veio bem pertinho de nós e ficou paradinho. Se ele estivesse num ambiente mesmo natural, né, na natureza, normalmente, ele não chegaria tão pertinho de nós, né, e não se deixaria fotografar. Geralmente, ele iria até fugir, correr da gente, né, não deixaria chegar tão perto. Isso, e esse animal, ele era tratado como cachorro numa chácara em que ele vivia. Então, ele foi retirado de lá e levado para o zoológico. Mas esse não vai poder voltar para a natureza, porque ele perdeu os seus instintos de proteção. Exatamente. Ele faz parte de um grupo, professora, mostra lá para eles. Muito grande, que tem os alces, os cervos, os veados, as renas, né? Muito legal. Que são animais, que são os cervídeos. Viram que legal? Uhum, muito bacana. Então, agora a gente vai propor uma atividade para vocês. Olha só. A gente tem uma caixinha aqui e a gente vai propor um desafio. A gente vai mostrar a silhueta de alguns animais que já passaram aqui pela nossa explicação para vocês adivinharem quais são. Beleza? Muito bem, crianças. Agora, presta bastante atenção. Nós vamos mostrar a sombra de um animal e você vai dizer para nós que animal do zoológico é esse. Olha o primeiro. Ahá! Quem disse macaco? Acertou! Agora vamos ver um outro animal, hein? Olha esse que grandão. Lembra que a gente falou que tinha uma boca bem grandona? Qual animal que é? O hipopótamo. Muito bem. Olha o terceiro. Tantantã! Nossa senhorinha! A dona girafa, pandinha. Isso, muito bem. Parabéns para quem acertou. E agora o último. Olha lá. Esse também tem uma bocona. Olha! Eu acho que o nome dele era Hulk. Ah, isso mesmo. Olha lá para quem acertou em casa. O jacaré. Parabéns para quem acertou. Muito bem. Vocês estão de parabéns. E aí, amiguinhos? Gostaram da atividade? Muito bacana, né? Lembra daquela atividade dos dedinhos que nós fizemos? Não esquece. Guarda ela bem bonitinha para você levar lá para o CEMEI na hora em que as aulas voltarem. E contar para os professores tudo aquilo que nós contamos para vocês. Certo? Isso mesmo. E lembrando a atividade das meias. Nós inventamos também. Fizemos uma arte com as meias. Está parecendo um jacarezinho, né? Você pode criar uma aí e levar para o CEMEI também para mostrar para os seus amigos. Isso mesmo. E só para lembrar, a professora Cláudia e a professora Andressa lá do zoológico mandaram um beijo muito especial para cada um de vocês. Estão ansiosas aguardando a volta das aulas e a visita de vocês lá. Isso mesmo. Então, essa foi mais uma aula do programa Linhas do Conhecimento. Espera aí que daqui a pouquinho a gente traz mais algum lugar muito especial para você visitar junto com a gente. Tchau. Tchau, crianças. Obrigado. Tchau. Tchau.